Há um brilho de faca, onde o amor riei, e ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar. Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corrói o coração. Não existe saudade mais importante que a de um grande amor ausente. Cultura feito diamante, corta a ilusão da gente. Boto a vida pra frente, fingindo não sofrer. Mas o peito dormente espera um bem querer. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer. O passado de volta no semblante de mulher. O passado de volta no semblante de mulher. O passado de volta no semblante da vida. Obrigado.